A extensão rural está sempre buscando alternativas que facilitem o trabalho do agricultor familiar. E a armazenagem dos grãos colhidos sempre foi uma das dificuldades, especialmente dos pequenos produtores. Um bom caminho é a construção de silos secadores de alvenaria nas propriedades. Vamos ver essa dica técnica de como construir um silo secador e quais as vantagens. A armazenagem de grãos normalmente é uma das dificuldades que o pequeno produtor tem, mas a Emater tem uma alternativa para ele. Qual é essa alternativa, Eldar? Bom, a secagem e a armazenagem é uma etapa essencial na produção de grãos. Por isso, há muitos anos a Emater trabalha e desenvolve uma tecnologia de baixo custo e de fácil aplicabilidade para a agricultura familiar, que é o silo de alvenaria que seca e armazena grãos através da secagem com o ar natural. Eldar, como é que funciona esse sistema? Bom, esse sistema seca e armazena o grão no mesmo local. Ele serve para secagem e armazenagem de diversos tipos de grãos, como milho, arroz, como forrageiras. E é um silo de alvenaria, de fácil construção. E ele tem acoplado a ele um ventilador de baixo custo, com baixo custo de consumo de eletricidade, onde ele manda ar natural com a temperatura e umidade do ar ambiente, sem aquecimento. E com isso, se realiza a secagem do grão de maneira mais fácil e com boa qualidade também. Esse sistema mantém, então, a qualidade do produto? Sim, tem estudos que comprovam que esse grão acaba tendo uma qualidade superior ao grão seco a altas temperaturas, pois não tem problema de desnaturação de proteína e também o cheiro de fumaça, que muitas vezes acontece no grão, que é até rejeitado pelo consumo dos animais quando é seco com fumaça. E com um aquecimento. E o que é preciso para a construção desse silo? Para a construção desse silo, você tem materiais extremamente simples, como tijolo, argamassa, ferros. E com isso, um agricultor que tenha experiência já como pedreiro, consegue fazer esse silo de uma forma muito facilitada. E a parte mais importante é a compra do ventilador. Mas o ventilador, você consegue fazer um projeto no escritório da Emater e dimensionar um ventilador ideal para o tamanho do silo. Os escritórios da Emater também dimensionam todo o projeto, né? Sim. O agricultor tem que procurar o escritório local da Emater. A gente tem um sistema chamado Armazenater, em que vai fazer todo o dimensionamento da secagem. Onde o agricultor vai relatar para o técnico qual tipo de grão ele quer secar, a quantidade de grãos que ele quer secar e em quantos dias ele quer fazer a secagem. Com esses dados, a gente consegue dimensionar o tamanho do ventilador e uma secagem segura. E o produtor também conta com linhas de crédito para financiar esses projetos, né? Sim. O pequeno agricultor, por exemplo, pode financiar através do Pronaf, com 15 anos para pagamento, no silo, onde ele constrói o silo e compra o ventilador dessa forma. Dar, quais são as principais vantagens de um silo secador? Bom, primeiramente, como a secagem é feita através do ar natural e não existe o aquecimento, o grão não sofre nenhum tipo de alteração e, com isso, sai um grão de maior qualidade, de maior aceitação pelos animais quando ele for destinado para alimentação animal. Uma outra coisa é que o agricultor consegue armazenar sua produção na propriedade sem precisar pagar custos para cooperativas terceirizadas de armazenagem e consegue vender a sua produção no momento onde os preços estarem mais altos, por exemplo, numa entre safra dos grãos. Aqui nós temos uma maquete de um sistema de secagem completo, Edardo. Pode explicar para a gente como é que funciona esse sistema aqui na maquete? Sim, é uma maquete bastante completa que mostra todas as etapas da secagem, do beneficiamento e da armazenagem de grãos. O grão sai da moega, passa através de uma rosca de transporte e vai para uma máquina de pré-limpeza. A máquina de pré-limpeza é essencial na etapa de secagem, pois ela evita que impurezas vão para o silo secador. Ela pode ser dimensionada e a sua capacidade vai depender do tamanho e do cultivo desse agricultor. O grão sai da máquina de pré-limpeza, passa pela rosca de transporte e vai até o silo secador. Aqui a gente tem uma miniatura de um ventilador e que vai mandar ar natural para dentro do silo. O ventilador manda secagem com ar natural e através de um processo chamado frente de secagem, o grão é seco começando pelas camadas inferiores até as camadas superiores. Uma das alternativas para aumentar a eficiência de secagem, principalmente quando o milho, por exemplo, é colhido em safrinha em épocas em que já está mais próximo do inverno e que as condições ambientais não são tão favoráveis, é acoplar uma fornalha ao ventilador e com um pequeno aquecimento no ar de secagem, a gente consegue ter uma velocidade de secagem muito mais rápida e com menos tempo.